Bom dia pessoal, hoje é domingo, café da manhã, porque domingo tá todo mundo em casa, então tem café da manhã assim, de sempre, café da manhã de sempre e de domingo né, porque na semana eu não como isso, só como um pãozinho, ó, esse é o café da manhã de sempre. E começando mais um vlog pra vocês e vamos ver o dia como tá, ó, o dia tá lindo hoje, olha como tá bonito, sol maravilhoso, o dia tá lindo, vou limpar aqui, hoje vai ter churrasco, domingo é dia de churrasco né, e vamos que vamos. Vou limpar o jardim, gente, essas folhas aqui, ó. Gente, olha a mesa pronta, muito linda. E aqui já tá pronta a galinha pra assar, farofa, milho, e tá fazendo a mesinha dos meninos, ó, que bonitinha. Gente, ó, carninha, olha que delícia. Ah, eu já filmei hoje. Carne, ó, carninha, pão de alho, salada, essa salada é com molho de champanhe, né Renato? Feijão de cabra. Só um cortinho à toa. Hã? Queijo de cabra. Ah, é. Molho, molho de champanhe e queijo de cabra. E depois vamos ficar pedindo de anjo. Parofa, maionese e arroz. Vamos desenformar pra sobremesa. Vai, gente, o pudim agora. Vamos desenformar. Olha, vamos ver. Ai, que delícia. Olha isso, gente. Que delícia. Um vídeo pra vocês que eu ia gravar meu dia. Vocês acreditam que eu dormi e não terminei o vídeo? Eu fui antes de ontem naquela feirinha, no Freemark. E vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Gente, eu comprei esse vestido aqui. Agora pro verão. Essa bolsinha. Olha que bolsa mais linda. Olha. Ela é uma mochilinha. Deixa eu mostrar o meu. Ele ficou bem bonito. Eu gostei. Só que eu tenho que botar uma alça nele pra não ficar parecendo essa alça do sutiã aqui. Porque eu não vou usar ele sem sutiã, entendeu? Mas eu adorei esse vestido. E essa mochilinha aqui azul, ficou lindo. Você continua no vídeo de ontem? Ai, pessoal, desculpa, mas eu dormi. Eu dormi e não fiz o vídeo. Gente, olha. Tô pensando aqui o que eu vou fazer pra terminar esse vídeo. Mas o vídeo vai ficar pequeno pra amanhã. Nós estamos assistindo a novela. E vamos tomar um cafezinho. Olha que delícia. Tá quentinho. Um pãozinho de queijo. Um doce de leite. E olha o cafezinho. Então tá, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não deixa de deixar seu like. Se inscreva no canal. E até amanhã. Bye. Tchau. Tchau.